Quem te disse que os melhores atletas de todos os tempos são aqueles que nunca caem? Nunca foram e nunca serão. Melhores de todos os tempos são aqueles que põem os objetivos à frente dos seus egos. Aqueles que são fortalecidos pela força dos outros. São aqueles que escolhem o caminho mais difícil até o topo. Todos os dias. Os melhores atletas de todos os tempos não são aqueles que nunca caem. Mas sim aqueles que se erguem.